Minha paranoia Está em cima da mesa Mergulhado em um copo Com um formato cereja Dissolvendo simbolhas Loucas e acesas Orientando as cores Perdidas em minha cabeça Minha paranoia Está em cima da mesa Mergulhado em um copo Com um formato cereja Dissolvendo simbolhas Loucas e acesas Orientando as cores Perdidas em minha cabeça Minha paranoia Vai se dissolver Junto com um vidro Que cobria você Cara, você sabe Que eu estou na sarjeta Imagine o que seria O formato cereja Música 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 Ah!